A Lágrima Sei agora como nasceu a alegria, como nasce o vento entre barcos de papel, como nasce a água ou o amor quando a juventude não é uma lágrima. É primeiro só um rumor de espuma à roda do corpo que desperta, sílaba espessa, beijo acumulado, amanhecer de pássaros no sangue. É subitamente um grito, um grito apertado nos dentes, galopa de cavalos num horizonte onde o mar é diurno e sem palavras. Falei de tudo quanto amei, de coisas que te dou para que tu as amas comigo, a juventude, o vento e as areias.